Na véspera da primeira reunião da CPI da Covid-19, o Planalto se prepara para rebater possíveis acusações. A comissão vai apurar as ações do governo federal na pandemia e também os repasses de recursos a estados e municípios. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A Casa Civil da Presidência da República enviou um e-mail para 13 ministérios com uma lista de acusações e críticas ao governo federal no combate à pandemia que podem ser usadas na CPI da Covid-19. Pelo documento, as pastas tinham até sexta-feira passada para enviar as respostas. A Casa Civil, comandada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, confirmou a existência da lista e afirmou que a medida teve o objetivo de levantar dados e informações que serão usados pelo governo para responder aos questionamentos da CPI. Entre as acusações sobre as quais o Planalto pediu respostas aos ministérios estão negligência do governo na compra de vacinas, minimização da gravidade da pandemia e ausência de incentivo a medidas restritivas, promoção de tratamento precoce e a militarização do Ministério da Saúde. O documento elaborado pela Casa Civil conta com 23 acusações, superiores às 18, que constam do roteiro sugerido pelo autor da CPI, Randolfo Rodrigues da Rede. Pelas redes sociais, o senador divulgou a lista e escreveu O governo sabe quais foram suas práticas criminosas na pandemia. E continuou, a lista elaborada pela própria Casa Civil aponta alguns dos crimes a serem investigados pela CPI da pandemia. Um governo que planeja e trabalha em sua defesa, mas se omitiu na defesa da vida do povo. Aqui no Senado, quase tudo pronto para a sessão de amanhã. A CPI da Covid-19 foi instalada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do DEM, por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A primeira reunião será dedicada a eleger os integrantes da mesa diretora da comissão. A maior parte dos integrantes já fechou acordo para que a presidência fique com o senador Omar Aziz, do PSD, e a vice-presidência com o Randolfo Rodrigues. Já Renan Calheiros, do MDB, será o relator. Na sexta-feira, inclusive, o senador foi às redes sociais para dizer que vai se declarar parcial para analisar qualquer caso que envolva Alagoas. Ele é o pai do governador do estado, Renan Filho, do MDB. O senador pontuou, no entanto, que não há nenhum indício de que tenham ocorrido irregularidades em Alagoas em relação aos recursos repassados pela União para o combate à pandemia. Já Der Barbalho, também do MDB, que será suplente na comissão, é outro político que tem filho governador. É o Der Barbalho, do Pará. Obrigado.